Oi meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo. Espero muito que vocês escutam. Gente, vim aqui no Atacadão comprar algumas coisinhas. Vou tá filmando um pouquinho do nosso dia. Já deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tô de cabelo preso porque tá calor aqui. Peço que vocês descartem. E é isso, vambora pro vídeo. Para de... Chegando aqui no Atacadão, a gente vai comprar aqui batata e outras coisinhas também. E vocês vão acompanhar com a gente. As crianças tá ali, o Daniel tá aqui. Tá calor, mas a gente tem que fazer as coisinhas, né? E é isso, gente. Olha lá, Sofia, já foi atrás do carrinho. O bom do Atacadão é que nunca tem fila. Nunca tá cheio. Nunca tá cheio. Nunca tá em Otágio. Ó, vem só que... Não quer filha de Natal, né? Ó, é. O que, Daniel? A promoção está aí, ó. De R$9,90 e aqui está R$18,00. Dá dois, né? Tá vendo? Dá dois. Isso aí. A gente tem que saber pesquisar, olhar, observar e até... Olha que perfeição. Que boniteza. Olha esse pequenininho, gente. Nossa, muito lindo. Caraca! É Marta Chefe. Marta Chefe. Como é? Marta Chefe. Ó, mano. Vê que parece uma tigela. Deixa aí. Que legal. Mas não é da predileta, né? Isso aqui é. Aquele é melhor que o da predileta. Mas fácil levar um... Pra usar no estrogonofe. Né? É, não. O que tu acha? Não, acho legal. E aquele é pra usar no carinho. Pra falar, só tem lá. Vem, já vai por ela já. Mas aí eu não consigo. Tá, mas deixa lá, mas não. Olha, quando a gente comer o burro. Daniel, eu vou ficar aqui em cima. No carrinho. Eu queria levar ele. Tá comendo o burro, na batata. Esse aqui tá... E aquele garoto feio no 3 em 1, tem lá? Nem vi. Não, não tem não. Não, não tem não. Não, não tem não. O que? Pequena diferença. Sobre o que? Não, sobre a pivota. Eu vou levar essa daqui. Porque eu compro essa aqui também. Às vezes dá ruim pra caramba. Pequena diferença de quê? A qualidade do milho. Esse aqui tá mais bonito, né? É, porque essa aqui é prêmio. O milho é um pouquinho maior, entendeu? Essa aqui é prêmio. Isso aqui... Igual que tu compra. É por isso que fica montão de... Daniel, quase se engasgou. Quase morreu com o negócio do milho. Porque não tem espada de diferença nenhuma. Mas tem que saber qual é o milho que deixa mais... Com aquele negócio. Então, aí tu pega a outra marca. E tem um milho até um pouco maior do que essa aqui. Gente, eu nunca tinha visto um chuchu assim, ó. 5kg. Caiu. Já era. Cada pacote contém 160 gramas e o valor a 2,95 a unidade, hein? Sensacional aí. Recheado aqui na quena. Oi, biscoitinho. A pessoa não compra esse biscoitinho, mas as crianças levam pro colégio. O que que pode? É... É que a gente... Às vezes as crianças comem as coisas dentro de casa. Às vezes não come. Quer dizer, no colégio, né? Às vezes tem coisa pra comer lá. Às vezes não tem coisa pra comer. Pra não ser a qualidade dele, né? Não tem vontade de abrir um aí, só pra experimentar. É igual você. A galera dele já comeu o oce daqui. Quer um pra levar, pra experimentar? Eu quero. Leva dois. Leva dois. Bota lá. A gente pode levar pra escola. Já pegamos aqui as coisinhas. Chegando em casa, a gente tá mostrando pra vocês. A gente já pegou só as coisinhas mesmo que tava precisando, gente. Então... É... Pouca coisa. Besteiras. Eu tenho que comprar o ovo, ó. Porque aqui o ovo tá 14 reais. E eu poupei por 8 reais. A gente compõe? Eu poupei na rede de economia. Ah, foi. Batata 12 reais. Batata 12 reais. Se vocês forem comprar ovo, ele também é um ovo, né? Se você pular, eu vou apropelar você, não vai saber não. O que é isso? Tá ficando doido. É, ele tá ficando doido. A Sofia parece que é a Juliana, né? Amei. O jeito dela falar, a Juliana. Puxa, o que tá no caixa aí? Puxa, o que tá no caixa aí? Não, não, não. Hum, não, não, não. Puxa, três reais. Puxa, fica por aqui. Agora eles abaixam, né? Eles... Pilantra. Ele diminuiu, aí viu que ninguém tá comprando. Uma muranga na bola falou mal pra caramba deles, né, Danã? Ah, não. Fazer... Vou fazer, não. Vou botar o milho no fogo. Daniel. Tá falando, bota milho pra mim. Faz o milho pra mim. Bota milho pra mim. Crente que eu sou... Meu Deus. Ele falou, bota o milho no fogo pra mim. Eu vou ter que limpar. Eu nunca fiz isso, negócio de milho. Nunca limpei. Mas vambora fazer, né? Vou fazer vitamina de abacate, pra não ficar ruim. É... Vou ter que tirar a comida da panela de pressão, né? Que é o feijão. Vou botar numa panelinha aqui embaixo, que tem aqui, ó. Pra poder... Eu usar, né? A panela de pressão, né, bebê? Se não... Pior que tem outra panela de pressão. Alguma aqui. Tem mesmo. Vou ver se tá aqui. Aqui não tá. Acho que tá aqui dentro. Aqui você... Sabia que você tava aqui. Ai! Caiu tudo. Agora não precisa eu... Tirar o feijão dali. Só passar um... Uma esponja aqui. Lavar a louça. Vou lavar a louça, não. Agora, não. Primeiro, eu vou botar o milho no fogo. E... Quer vitamina de abacate, não, Sofia? Eu quero. Tá, eu vou fazer. Eu vou lavar rapidinho aqui e cortar o milho. Eu tô fazendo um negócio de milho, hein? Nunca tinha feito, não. Porque tem essa abertura aqui. O milho. Deixa aqui nos comentários, gente. Essa abertura aqui. Todos os milhos tem. Ó. Eu não gosto muito de milho. Tá, hein? Agora sim. Será que tem que botar sal? Eu não sei, gente. Limpei o máximo que eu podia. Ainda tem os cabelinhos ali, ó. Esse cabelinho crudo. Olha aqui como ficou. Nossa. Eu já limpo aqui. Eu já limpo a pia também, né? Lava a louça. Pra ficar tudo organizado. E eu aproveito pra tirar... Como se fala? A casquinha desse alho aqui. Que já tem dois dias que ele tá ali. Já estou aqui pesquisando como que faz vitamina de abacate. Que eu vou colocar tia frita, né? Aí... Tem que pesquisar. Leite de pó. Eu não tenho outro leite. Em casa. Eu preciso ter bastante leite, né? É isso de baixo. Esse leite aqui é horrível. Pior leite que ele já comprou. Botei ele em bolota. Vou ligar aqui o... Lificador. Lazei a metade da louça. Daqui a pouco eu lavo o resto. Nossa, onde está a tampa daqui? Esse leite é horrível. Ele... Ele... Envolota muito, cara. Aí o Daniel tá botando aqui no liquidificador. Pra tirar as bolinhas. Eu não gosto das coisas muito assim, não. Só vou botar de pouquinho em pouquinho. Agora tá na hora de cortar o abacate. Vocês gostam? Tem muito abacate? Tem não, mas acho que já tá ruim esse abacate. O abacate tá muito madura. Tá muito madura. O abacate. É isso, gente. Tem que ver se o abacate tá... Tá molinho. Eu não sei, né? Tem que curar primeiro, né? Tem gente que sente pelo cheiro. Eu não consigo porque... Identificar porque eu não gosto muito. Vamos tomar um cafezinho da tarde. Que delícia. Tem muito tempo que eu não como bolo, gente. Fui lá comprar um bolinho. Um copo de café, né? Que é preto. Nossa, que delícia. Vamos embora tomar um cafezinho? Servidos? Nossa, tá lindo, não tá? Tá maravilhoso. Nossa, que delícia. Água na boca. Fica com água na boca também. Vamos fazer a unha. Tô aqui. Já terminou. Vou... Tô passando em malte e secando aqui, né? Na cabine. Bem mais rápido. E... O da unha do pé não vou fazer, não. Porque não tem nem unha. Fica muito feia. Aí... Vou tá pintando aí no final. Vou tá mostrando pra vocês. E se dá pra mostrar algumas coisas antes? Gente, eu tô aqui pintando. Tô aqui pintando. Já pintei, né? Minha unha é de preto, ó. Eu pintei de rosa, mas não deu certo, não. Eu falei, vou pintar de preto. E aí, querida? Tô dando uma bola aqui pro meu amor. Tô adiantando aqui a... A limpeza da unha, né? Exatamente no celular. A Sofia tá dormindo. Daqui a pouco eu vou adiantar a gente. Nossa, é. Legal. Tá vendo? Aí tem que pintar essa. E essa aqui. Hoje minha jantinha vai ser essa, ó. Ovo e miojo. Quem gosta de botar ovo? Miojo, gente. Eu amo. Que delícia. Minha unha ficou assim, ó. A outra. E eu vou estar finalizando o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreveu no canal. Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.